Oi, galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal, sou a Vila Rodríguez. Chegou o dia do Estrelas do Laço. Hoje, sexta-feira, meu aniversário, inclusive. Passa 23 anos hoje. Estamos indo pra Casteira do Sul, pro Estrelas do Laço. O secretário tá ali, ó, com os dois cavalos. Eu tô aqui com a lua. Tamo indo carregar. Meu Deus, a água tá desgubernada. Tio Tônico vai embarcar pra nós os cavalinhos. Vem, vem! Tu vai ficar em casa, sim. Vem, o Bento já tá aqui. Vem! Prisoura, vem! Pula! Não consegue. Tá um chumbo. Tá um chumbo. Vem! Vá! Ursinho! Ursinho! Não consigo. Meu Deus! Meu Deus! Olha o ursinho ali! Traz o cavalo, traz o cavalo! Apretou, né? Essa égua aqui, não vou ver aqui. O Bento teve que dar uma saída, senão os cavalos vão pisar nele. Vem, Bento. É Bento. Ô, Bento. A gente tá drogando a sequência dos cavalos, porque a égua Tordilha é meio malvada. Vamos eu aqui, sentada aqui, o secretário, vocês não vão aguentar até a cachoeira do sono. Olha o meu cabelo, cara de sono. Bentinho. Tudo bom, Bentinho? A pretona tá lá, ó. Tá aqui. Uhuhu! Tá aqui, fai. Dois cê, lá. Partiu. Pinte. A propulsão tá muito feia. Tô, mano. Tô. Música Paramos pra abastecer, eu vou comprar uma coisa pra mim comer na viagem Tô boba, né? Pronto, vamos lá na prova Café Pati Olha o pranço Tá, esse aqui Não sei que hora que eu vou chegar lá Vou chegar primeiro Boca Passemo Agora vamos andar E cadê eles? Vou atrás Tchau 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 com medo da carreira. Bora, bora, que tem chão, tem estrada ainda. Então bora. Seguimos viagem. Aqui. O grande. É o secretário. Chegamos, chegamos. Vamos pegar o 1, 3, 5. 1, 5, 3, 1, 3, 5. É o 1, 5, 3, Cachoeira do Sul. Lá vai se morar no milhão. Vamos ligar com a garraja. 2, 99. Uhul. Secretário está ruim na nação. Hoje está meio fraco na moto. Deixa comigo garganta de ouro. Vamos embora. Vamos lá. 1, 5, 3, direção Cachoeira do Sul. Vamos lá. Vamos embora. Vem trabalhando. Hoje, nesse exato momento. Ela está com 20 e treino. Vamos lá. UPUU. Vai trabalhar. Vem trabalhando. Vem trabalhando. Vem com ela. Veja, vem com ela. Vem com aamour. É o secretário. É o secretário. Vou ganhar. É o proveitário. É o proveitário do Sul. Tem que passar na balsa, nãoovei passado na balsa. O Lucas está chorando! Que emoção! O Lucas está com medo de passar na barra! Onde você está? Onde você está? Estamos subindo o rio! Desceu! Lá naquilada! Chegamos aqui! Vai passar lá um caminhão de máquina! Mais nervoso que tu! Não tem ninguém, secretário! Vamos lá um caminhão de máquina! Vamos lá! Caboes, caçando! Primeira vez do mundo na Barça! Primeira vez! Vamos pagar bem caro! Cuidado! Olha gente, os dois caminhão para a gente atravessar a Barça! Vai! E aí vô, tu acha que passa? Hã? Tu acha que passa? O que? Tu acha que passa o teu caminhão ali? O meu passa nadando! O meu caminhão é nadando na água! O que é que, vô? O teu caminhão é aquático! Ui! Ó, acho que agora vai sair lá! Tá dando um barulho! Sai bem aqui! Tá virando Olha o barquinho que traz Que legal Bingo Tá virando o barquinho Que loucura Tá virando Boa tarde Olha aí gente Já andei uma vez Primeiro vamos andar de novo Olha lá tava Oi meus amor Pretona Aqui sua mamãe Ai viva Ai não é viva Não manda de passo Meu amor Você vai patear Oi Vamos atravessar Vamos 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 Tão com medo? Cadê o pai? Tá lá Não vai muito pra lá Vai decolar Vai decolar Bota o cinto É Sai dele da ponta Pode decolar uma balançada Vai ficar lá dentro Eu vou ter que pular lá Oi tá mexendo Vem pra cá Agora já não dá pra avortar mais Agora já não dá pra avortar mais Tchum 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 Mas é que é estranho né Bota a bola Tá subindo o rio agora Fica aqui Estamos chegando já Estamos na metade do rio Cheiro de peixe Aí eu comei um anzol aqui Já tinha pescado uns quantos Olha o lambari aqui Estou me sentindo no Titanic Será que vai afundar esse aqui também? Oi, Tio Tony, vai comigo A Rose Vai virar agora, vai virar Vamos entrar ali Já volta comigo Sinalzinho da cruz, já se vou Agora sim, rumo com a parte da Fena Moça, pelas duas Chegamos Tá Tá bom então, amigo Obrigado Chegamos, gente Agora eu vou procurar minha turma Nossa, minha turma tá lá Nossa, quanto aluja Aí, gente, já no rodeio Se instalando Eu tô com o bingo aqui E a gente vai lá na cancha Então eu vou mostrar a cancha pra vocês E depois Eu volto Porque eu comprei um bolo Velas, balão Pra gente cantar parabéns Porque hoje é meu aniversário, né? Mas primeiro eu vou lá na cancha Ó, esse aqui É o acampamento Aqui nós podemos ver o Bento E o nosso acampamento Ficou lá Caminhão vermelho Coloquei o banner Desse lado de cá Vai ficar os cavalos Do lado de lá Vai ficar Cozinha Lá vem o secretário Com uma sacola Que eu tenho que levar pras gurias E é isso aí Aqui tem bastante acampamento Bem bonito o lugar Mas eu não fui pra lá ainda Então vamos lá ver Como é que é pra lá Olha, gente Que lindo São fervos Os campeões E a jaqueta A pista Ariane voltando, né? É, dá boa agenda Dá boa agenda A menina Tomazini E E Zabalde Batista E a Ariane está até 3 Antes da Costa Boa 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 Minha jaqueta E eu mostrei pra vocês na luz E peguei meu colete Pra lançar a manhã E comprei uma botina Pra vocês Muito linda Vou mostrar pra vocês também Olha que coisa mais linda Deixa eu ver essa botina Agora tu tá no cara Um cara pronto Pra eu poder Né, Miguel? É Dá um oi aqui pra mim Esse Miguel Direto de portão Para a Cachoeira do Sul Miguel E secretário Uhul E bingo E Milena Rodrigues E Milena Temos balões Miguel Botaram os balões Que eu enxerguei Eu enxerguei já tava assim Não acerte ela Não, já é 32 É 32 Miguel Não vai ser no balão direito Porque não vai botar do fogo né Não, é um braço É, eu tava com a traje É, eu tava com a traje É, eu tava com a traje Tá, foi Aqui ó Um, dois, três Aqui ó Toma aí, toma aí Foi lá Fica sem ter as velas É Vela é coisa de criança Ah, não estraga Não estraga Não Isso aí não querem Tem que mudar uma vela Não é comum Aí a perna Vai derreter tudo no bolo Ah, tem mais incenso Olha a fórmula Fica pra pro lado Ó, você é desse trem? Tem que ser uma dinâmite Parabéns Vai, vai, vai Canta Parabéns pra você Nessa data querida Nessa felicidade Nessa data querida Nessa data querida Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida U蒲 Ê, viva 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 Aguilena Muito baixa a foto Boito, tira a foto Ai, não Boito, tira a foto Tá bonito, hein Tá bonito Tá lindo Tá lindo Perfeito A vó não quer sair na foto, não Aê Aê Viva amiguel Viva! 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 Não, a mãe tá no trago já. Não, não dá pra tirar isso. Vamo comer num prato só. Ô, Miguel, olha só. Olha que tá pegando fogo aqui. Deixa que pega, pra aquecer bem. Ô, Miguel. Não leve a surpresa. Segura, segura, não queima, já vai acabar, acabou